Olá, sejam bem-vindos à aula número 1 do módulo 4, lançamentos de eventos e planilha de apontamento. Então aqui pessoal, vamos falar um pouquinho sobre lançamento de eventos, tá? Eu vou falar primeiro de lançamentos automáticos. Então, a gente entende como lançamentos automáticos, aqueles eventos que não alteram a quantidade, a referência, o valor de um mês para o outro, ou até mesmo para um longo determinado período. Então, esses eventos que não alteram o valor de um mês para o outro, eu posso deixar ele já programado aqui em lançamento automático, porque assim eu não preciso todos os meses lançar esse mesmo evento com aquela mesma referência, tá? Então eu tenho algumas opções. Aqui, em lançamentos automáticos gerais do usuário, Nesta opção, se for lançado um evento, ele será processado para todos os colaboradores de todas as empresas que eu tiver ativa no sistema. Então tomem cuidado, porque é bem difícil, né? A gente ter um evento que vai ser utilizado para todas as empresas e todos os funcionários, tá? Mas enfim, se precisar, a gente tem essa opção aqui. Agora aqui para baixo, descendo por empresa, Se eu lançar um evento aqui em automático por empresa, esse evento será considerado para todos os funcionários que estão ativos nessa empresa que eu ativei, tá? Por sindicato. Lançando por sindicato, será considerado para todos os funcionários que estão cadastrados neste determinado sindicato. Agora temos por funcionário. Então por funcionário, a gente já abre um pouquinho mais aqui. Temos a opção de evento fixo, aonde eu posso lançar um evento fixo para esse determinado funcionário, tá? Também um evento que não altera um valor de um mês para o outro, tá? Eu vou dar como exemplo aqui, vou entrar nessa opção, vou selecionar o funcionário, clicar no botão novo, deixa eu excluir esse evento que eu já tinha lançado para ficar melhor. Selecionei o funcionário, clico em novo e aqui eu tenho na seleção de eventos, um evento que, por exemplo, pode ser lançado em automático por funcionário, é esse evento de contribuição assistencial, que é um evento que não altera o valor, a referência, né? De um mês para o outro. Então, por exemplo, o evento 33, contribuição assistencial, eu vou informar 10%, eu vou informar para o sistema que eu quero que ele comece a fazer esse desconto a partir de outubro até o mês de outubro do ano que vem. Então eu posso colocar aqui, data início, outubro de 2019, data fim, outubro de 2020. Ou até mesmo deixar em branco, tá pessoal? Tanto faz, tá? Fica a critério aí da necessidade também de vocês. Eu gravo desta maneira, eu não preciso me preocupar, porque de outubro de 2019 a outubro de 2020, o sistema automaticamente vai calcular esse evento para esse funcionário, ok? Eu vou voltar novamente em lançamentos automáticos por funcionário, para falar de convênio de assistência à saúde. Então, pessoal, aqui, os eventos de desconto de assistência médica e odontológica devem obrigatoriamente ser lançados neste campo, para que seja informado corretamente lá no informe de rendimento do funcionário. Isso atendendo as orientações lá do manual da DIRF. O mesmo serve para pensão alimentícia. Então, todos os eventos de desconto de pensão alimentícia, devem obrigatoriamente ser lançados neste campo, para que também entre no campo correto lá do informe de rendimento, e assim eu atenda lá ao manual, as orientações da DIRF. Múltiplos vínculos. Aqui, pessoal, neste campo deve ser lançado o evento para informar a base de remuneração do funcionário que possui um múltiplo vínculo, ou seja, ele trabalha em uma outra empresa, seja ela externa ou interna, ou até mesmo tem situações de ele trabalhar na mesma empresa com duas funções, Enfim, se ele tiver um múltiplo vínculo, é aqui que eu tenho que clicar para lançar e informar a base de remunerações da outra empresa. O mesmo serve, pessoal, para sócio e autônomo, tá? A mesma regra que eu falei aqui de evento fixo, para funcionário, convênio, pensão e múltiplos vínculos, também serve para sócio e autônomos. Ainda aqui, na opção de eventos, nós temos esta opçãozinha aqui, ó, de exclusão em lote, tá? Então, se eu clicar aqui, pessoal, eu posso fazer a exclusão de um evento que, porventura, eu digitei erroneamente, né? Vamos imaginar que eu lancei para todos os funcionários um evento indevidamente. Então, aqui eu consigo fazer a exclusão deste evento de todos os funcionários de uma única vez. pessoal, outra maneira de você fazer os lançamentos de eventos é pela planilha de apontamento, tá? Ela funciona da seguinte forma. Podemos gerar uma planilha no sistema em Excel, onde constará o nome de todos os funcionários ativos e já com as linhas dos eventos mais utilizados mensalmente. Esta planilha será enviada para o seu cliente e ele fará apenas os lançamentos, né? O apontamento da quantidade de, por exemplo, hora extra, falta e etc. O que costumeiramente ele já deve fazer com vocês, né? E de forma manual, você vai lá, funcionário por funcionário, fazendo esse lançamento. A grande diferença é que com esta planilha, você não precisará repassar todos esses lançamentos para o sistema de forma manual e sim de forma automática. Ou seja, se você possui milhares de lançamentos, de centenas de funcionários, o sistema fará a importação em questão de segundos. A seguir, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona, tá? Então, basta eu vir aqui no menu Relatórios Mensais, Planilha de Apontamento. Aqui no botão Funcionários, eu seleciono os funcionários para a coluna do lado direito. Eu vou fazer um teste, um exemplo para vocês, somente com dois funcionários, tá? Mas eu posso jogar todos os funcionários da empresa para a coluna do lado direito, tá bom? Clique em OK. Clico com seleção de eventos e seleciono os eventos que mais são utilizados mensalmente para essa empresa. Vou colocar o evento 17 e o 39, que é o de falta. Eu preciso marcar essa opção Gerar para XLS, para que ele gere em Excel e clico no botão Imprimir. Desta forma, o sistema vai gerar essa planilha em Excel e você vai mandar para o seu cliente, tá? Então, você não pode, pessoal, alterar nada nessa planilha, tá? Nem coluna, nem colocar grade, nada, nada. Minto menos o nome, tá? Não alterem o nome, porque é pelo nome que o sistema vai identificar para que empresa essa planilha será destinada. Então, vamos imaginar que você gerou a planilha que nem eu fiz agora. Mandou para o seu cliente e aí o seu cliente simplesmente vem aqui fazer os apontamentos. Então, vamos imaginar que o seu cliente está fazendo o apontamento do José da Silva de uma hora extra. Ah, vamos supor que o José da Silva não tem falta. Somente nessa situação que você ou o seu cliente vai excluir a linha, tá? Quando ele não tem apontamento. Não pode deixar zero e nem em branco para fazer importação, se não dá erro. Se ele não tem o lançamento, eu simplesmente venho aqui com o botão direito na linha, excluir linhas. E assim vai. Aí o seu cliente vai informar aqui para o Rogério, por exemplo. Três horas extras e cinco faltas. Vamos imaginar que o seu cliente te devolveu essa planilha. Você simplesmente vai salvar ela em algum local do seu computador. No meu caso aqui, eu vou salvar na área de trabalho. Agora, o próximo passo é alimentar o robô, tá? Então, pessoal, aqui do lado direito, acima, eu tenho que estar com o robô ligado, tá? Não pode robô desligado. Eu tenho que deixar ele ligado, clicar na setinha e clicar nessa opção alimentar robô. Eu clico no botão selecionar arquivos e vou procurar a planilha que o meu cliente me mandou e eu salvei em algum lugar do computador. Então, eu seleciono a planilha, clico em abrir. E tá vendo que ele já preencheu automaticamente isso daqui? Ele soube que essa planilha é desta empresa pelo nome dela, tá? Então, por isso que não pode alterar o nome da planilha, ok? Eu simplesmente vou no botão copiar arquivos. Pronto. Desta maneira, eu já posso ir lá e importar todos os lançamentos de uma vez só. Então, agora eu venho na opção integrações, importação de dados, lançamento de eventos, importar. Aqui já vai vir preenchido automaticamente com a planilha, tá? No código 17, dizendo que essa planilha é uma planilha XLS. E eu simplesmente clico no botão validar. Pronto. Tá vendo a mensagem? Importação realizada com sucesso. Desta forma, o sistema importou todos os lançamentos automaticamente. Automaticamente. Nesse exemplo, eu mostrei somente de dois funcionários. Mas se eu tiver, por exemplo, 500, 1000, enfim, não importa a quantidade de lançamentos que eu tenha nessa planilha, em questão de segundos ele já vai fazer esses lançamentos pra mim. Então, facilita muito o trabalho de que tem, pra quem tem todos os meses, essa situação de ter que vir funcionário por funcionário fazendo os lançamentos, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Então, aqui no menu lançamentos funcionário mensal, vou selecionar aqui o José da Silva, e tá vendo, ele já trouxe aqui o lançamento do evento 17, e a origem como XLS planilha eletrônica. O outro funcionário, o Rogério, tá a mesma coisa, ele trouxe dois eventos. Desta forma, basta eu vir aqui e calcular a minha folha de pagamento, ok? Então, é um procedimento que vai facilitar bastante aí a vida, de que tem muitos lançamentos todos os meses, tá pessoal? Pra quem ainda tem dúvida, se ficou alguma dúvida, ou se quer ter algo assim por escrito, vocês poderão baixar o material de apoio, ou simplesmente vir aqui na nossa página, no site contimatic.com.br, na opção do autoatendimento. Ele tá carregando aqui, só um momento. Aqui, pessoal, no botão autoatendimento, eu venho no botão folha fênix, e aqui um pouquinho pra baixo, na opção lançamentos para folha, Essa opção aqui, pessoal, ó, importação planilha de apontamento. Então, tudo que eu falei pra vocês agora, sobre a planilha de apontamento, vocês também encontrarão passo a passo aqui, no nosso site, no autoatendimento, o conteúdo 237, tá legal? Ok, pessoal, espero que tenha sido útil essa informação pra vocês, né? Muito obrigado pela atenção de mais essa aula, e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí